Vamos avançar para a leitura do Aforismo 42 de A Minha Cartilha, de Teixeira Pascuais, escrita pouco antes de morrer, em 1951 e publicada em 1954, e que temos vindo a comentar, lendo e comentando, sem preparação. Daí que nem sempre os aspectos mais importantes sejam todos aproximados de apenas um ao outro. De qualquer modo, é um contributo para um aprofundamento de um dos veios da tradição espiritual portuguesa, bastante importante no começo do século XX, ao liderar o movimento da Renascença Portuguesa, com Jango Cortesão e Leonardo de Coimbra, movimento que depois abrangeu muitos seres, entre os quais o próprio Fernando Pessoa, no começo e na parte final, entre outros, Agostinho da Silva e Santana Dionísio, com quem eu convivi ainda bastante. Seja este pequeno releitura de Pascuais e Reflexões uma homenagem e uma irradiação para as almas de todos estes seres, possam eles despertar mais na sua iluminação e ligação à divindade. Objetivo sempre mais íntimo e mais essencial de todo o ser humano que peregrina na Terra. Invoquemos também as bênçãos do Arcanjo de Portugal, esse misterio ser e subtil que nada tem a ver com o Arcanjo Micael e que temos aqui uma pequena imagenzinha do nosso Arcanjo de Portugal, tal como ele é cultuado em Bruxelas. Mas o verdadeiro culto é pela nossa vida e pelas nossas meditações. Avançamos então com o Pascuais. Deus criando é ele, destruindo é Lucifer. Lucifer, eis a razão de Deus. E o nosso corpo não é a razão da nossa alma? O bandido gera o santo, o profeta da plebe, esse Isaías, fulmina o padre da sinagoga, esse Caifás, e o filho corrige o pai. E temos toda a Bíblia, todas as Bíblias, desde a de Nietzsche e Satã, a de Moisés e de Jeová. De resto, há uma só Bíblia, com as páginas em conflito, umas lampejando o perfil de Cristo, outras o do anticristo. E na página, em branco inicial e a tinta branca, a imagem única de Deus. Não a vemos, mas pressentimos-a em certos momentos de inspiração ou de sensibilidade afinada, até ouvir o murmúrio da fonte original, a sinfonia do nascimento das feras, tão irmã da música das lágrimas que nos deslizam pelo rosto, como as estrelas pela face da noite. E em nossos sonhos, brancajam nebulosas, pois em toda a humana criatura está o Criador, como o Cervantes, no Don Quixote e no Hamlet, o Shakespeare. Eis um belo aforismo, com algumas partes mais limitadas e mais incorretas, mas num encadeamento luminoso e positivo. Curiosamente, com alguns aspectos de repetição, de leifmotiv, de temas, de paradigmas, de matrizes que circulam na tradição espiritual portuguesa, qual seja. De resto, há uma só Bíblia. De resto, há só uma Biblion, o livro. Há só um livro sagrado. Eu chamo-lhe até o livro dos livros, o grande livro dos livros, onde todos nós estamos incluídos, ora numa linha, ora contribuindo com mais do que isso. E que, no dizer do Anter de Quental, tinha, na última página, é que estava o branco, para que a humanidade futura estivesse sempre a acrescentar o que a sua capacidade maior de compreensão e de intuição e a própria evolução da humanidade como um todo, permitissem captar do mistério da ligação com a divindade, da religio, religio do ser com o espírito, do ser com a divindade. E, a partir de uma ação maior, segundo os atributos de Deus, estão trabalhados, por exemplo, na tradição islâmica, com os 99 nomes sagrados de Deus, na linguagem árabe Allah. Ora, Antero apelava a que escrevêssemos gerações futuras, trabalhassem, é o que nós estamos aqui a fazer, para as quais vê a página em branco inicial, escrita à tinta branca, onde estaria a imagem única de Deus. É uma interessante imagem. É evidente que, se nós fôssemos considerá-la, essa imagem única de Deus, invisível, sutil, as caricaturas tremendas de Jeová e de outras compreensões de Deus seriam desfigurações, daí que Pascoais, no princípio, faça essa, o Filho corrige o Pai, considerando Deus Pai como Criador, o Filho, para Pascoais, Deus humanizado, corrige o Pai e, de facto, nós sabemos como Jesus criticou a dependência da letra e como criticou, no fundo, o judaísmo e os sacerdotes da época, que, no fundo, acabaram por o matar, condenar e matar. Ora, aqui o que não está certo é Deus criando, é eu destruindo, é Lucifer. Não, aqui há um erro total de Pascoais, pois Lucifer é apenas um espírito celestial dos primordiais que tomba numa não aceitação da divindade, da sua primordialidade e utiliza o seu livre-arbítrio contra ele e cria, de facto, essa revolta, essa rebelião que continua a verificar-se nos nossos dias, em muitos seres e em muitas entidades que, com ele, estejam ligadas, seja ele visto como demónio, como Satan, como Lucifer, como Ariman, como seja. De qualquer modo, essa entidade negativa existe e há, de facto, uma certa luta, que, Pascoais, no seu dualismo e na sua visão sempre de luz-sombra, sempre uns paradoxos, realça muito. No fundo, a Bíblia é sempre as páginas em conflito, as do Cristo e as do anticristo. E, de facto, nós vemos como há muitas forças anticrísticas, anti-ungimento, que é o que a palavra Cristo significa, o Cristos. É um ser ungido, é um Messias que depois foi extrapolado por alguns dos profetas de Israel e depois por alguns dos lotas cristãos para uma vinda exterior, algo que se passou, propagou a outras religiões e que, na tradição portuguesa, também foi muito desenvolvida em messianismos, que ainda hoje, no século XXI, circulam em algumas pessoas pensando que Portugal tem essas missões, ou tem essas capacidades, ou que algum Messias está para vir. É evidente que, em todos os povos, há possibilidades de haver seres mais crísticos, mais ungidos, mas o que se passou há dois mil anos não se repetirá numa segunda vinda desse ser, certamente, que passou tempo a menos destruído pelas forças realmente não divinas, mas antidivinas, e que nós temos que tentar trabalhar para que a sua mensagem, que é a mensagem perene dos mestres e da divindade, seja mais vivida por todos nós. O que sabemos que é bem difícil, dado os imperialismos, dado os egoísmos, dado os hábitos brutais com que os seres humanos tanto destroem os animais da natureza, como a natureza, como os próprios seres humanos, como temos visto no terrorismo, que, apoiado pelas potências ocidentais, Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, pôs a ferro e fogo o Médio Oriente, e criando conflitos gravíssimos, de que o coronavírus é apenas, no fundo, um corolário, ou como uma sincronia com todo este desequilíbrio lançado por um Ocidente muito desequilibrado, e que não soube aprofundar a mensagem de Jesus, nem de outros mestres anteriores, como Pitágoras, como Platão, como outros. Aqui, neste poema, neste aforismo, tem a parte poética final muito interessante, quando ele vai, e aqui é Pascoais, o visionário do Meirão, que passa muitas noites a contemplar as estrelas, e que sente algo presente, esse murmúrio da fonte original, a sinfonia do nascimento das esferas, tão irmão da música das lágrimas que nos deslizam pelo rosto. Sabemos como Pascoais era um ser dotado de grande sensibilidade, empatia, compaixão, com as pessoas da sua região e da sua época, e como as canta tão bem, e depois, todos estes sonhos que este ser, de um corpo muito pequenino, mas com uma alma muito grande, lançava, e que lançou nos seus poemas e nos seus romances, e que acaba por depois invocar aqui o genial Cervantes, ou genial Shakespeare Cervantes, criando essa figura de Dom Quixote, do último cavaleiro idealista, já visionário louco, mas louco de uma loucura salutar, e que serve para tentar despertar as pessoas do seu adormecimento e emburguesamento. Avancemos para o capítulo 43. A sociedade é uma agitação de forças contraditórias ou desarmonias. Temos a perpétua agitação dos seres biológicos e a dos seres psíquicos, ou a luta do corpo e a das ideias, a luta dos corpos e a das ideias. Uma tremenda confusão, que vai do parís animal ao inferno espiritual. Ora, o papel do Estado tem de ser profundamente harmonizante quanto à agitação dos seres biológicos, pois a das ideias é benéfica, ou da origem divina, e a dos corpos é da origem demoníaca. Converter uma explosão de ruídos numa espécie de sinfonia, eis a arte suprema, a política. Essa religião em que há só padres, a mais complexa e perfeita. O Estado já foi considerado como Deus e é considerado atualmente como anti-Deus. A questão é que seja humano o anti-Deus. É preferível a um Deus desumano. Mas um Deus humano é a última definição da divindade. É Jesus. Aqui é um euforismo mais rico de apresentações de paradoxos, ou de contrastes entre forças dualistas, polarizações, e em que Pasquais vai realçar essa luta de corpos e de ideias. E como esta é benéfica, e é de origem divina, e a dos corpos, esta luta dos corpos, no fundo, a dos imperialismos e das guerras, é que é demoníaca, demoníaca neste sentido de destruidora. Converter isto tudo numa sinfonia seria o trabalho dos governantes, dos políticos, e, curiosamente, no nosso comentário anterior, nós já nos tínhamos encaminhado para esta conclusão que Pasquais apresenta agora, e que a política seria uma religião em que haveria só paz. Mas aqui é uma alta concepção de política que seriam capazes de converter os ruídos numa sinfonia. E sabemos como, de facto, esta afirmação de Pasquais confirmou um pouco na Europa com a criação da União Europeia, mas como tão dificilmente essa sinfonia funciona corretamente, porque há muita gente corrupta, há muita gente manipulada por outras forças, que já não são as da alta política de servir a res pública, a coisa pública, o bem comum. E temos, então, o que sucedeu recentemente com alguns países do centro da Europa, em pleno coronavírus, estarem a multar a Itália, quando estava a ser atingida com extrema violência pelo misterioso vírus desencadeado, ou de laboratórios, ou mais provavelmente do mercado, de condições bárbaras de funcionamento, e que, a ser essa era a origem, é mais do que evidente que esse mercado devia ser completamente remodelado e os chineses deveriam ter de controlar a forma como saciam os seus hábitos milenários, se é que são, de consumos de animais domésticos, ou muito próximos do ser humano. Certamente, uma das causas muito negativas e que deveria ser rapidamente atalhada. No fim, Pascoás vem com esta última afirmação que o Deus humano é a última definição da divindade e é Jesus, e sabemos como esta valorização excessiva de Jesus não funcionou ao longo da história. Os Estados Católicos, atrás de bandeiras ou de cruzes de Jesus, fizeram muito mal e continuam a fazer. E, de facto, nós temos que avançar para uma realização da divindade no interior de cada um, e não estarmos a vê-la apenas em seres idealizados ou em grandes seres mestres. É este o desafio, criar as condições para que cada ser possa ser um ungido, um cristóis. E é isso que o sistema capitalista e o sistema imperialista acabam por impedir ao serem extremamente violentos nas suas desigualdades e nas suas supremacias e opressões, por vezes nacionalistas, por vezes racistas, por vezes corporativistas. Passemos para o aforismo 44. 44. O espírito individualista ou anárquico de liberdade tanto sobressalta as massas como as impel no sentido da perfeição ou da beleza ou da compreensão cada vez mais ampla e verdadeira do existente, o que significa a humanidade como consciência cada vez mais consciente do universo. E aqui, até aqui, para os quais é muito certo e muito verdadeiro. A humanidade é uma aristocracia perante a plebe irracional. Uma aristocracia não conforme a tradição histórica, mas conforme a natureza que concedeu ao ser humano estes tremendo, estupendo privilégios da inteligência para que ele represente a criação e o Criador e que estes sejam eles próprios num autoconhecimento maravilhoso. E é o supremo esforço da Terra-Mãe. É ela, pelos nossos olhos, a olhar-se e a olhar o Sol e as estrelas e a conceber a luz da luz, a luz do amor, a luz do bem. É ela, em frente de si mesmo, encantada ou a cantar, a querer atingir-se, exceder-se para atingir a fonte das estrelas e das lágrimas. Este aforismo é bastante grande, vamos cortá-lo aqui, comentar este bocadinho extremamente interessante, mas algo poético, de que a Terra é pelos nossos olhos que se olha e que olha o Universo e que se concebe como luz da luz, concebe a luz da luz e que se encanta e que quer atingir a fonte das estrelas. São afirmações muito interessantes, muito valiosas. Isto implicaria um estudo mais aprofundado da dimensão de Gaia, da dimensão da deusa da Terra, da dimensão do Arcanjo, ou alta entidade da Terra, e até que ponto é que há, de facto, esta representatividade do ser humano, ou há, pelo contrário, uma subsunção das diferentes camadas ou campos, subcampos do grande campo unificado da Terra, pelo qual diferentes entidades e diferentes seres evoluem e se expandem e se desenvolvem e com intencionalidades diferentes, de facto, dentro do que Pasquais diria de uma certa luta por vezes conflituosa, aqui, de certa forma, bastante poetizada e belamente por Pasquais colocando a Terra encantada e a querer aproximar-se da fonte das estrelas e das lágrimas, uma expressão muito própria de Pasquais, esta identificação das estrelas às lágrimas, lágrimas ou gotas do orvalho também fecundantes e lágrimas tanto de alegria como de dor, pelo qual se concretiza mais também a provação e o esforço de ser regressar à unidade ou à fonte. Avancemos neste belo aforismo. O ceder-se é próprio da natureza. Foi a sua capacidade de cedência que levou do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal e do animal ao espiritual. E tenta ceder-se ainda para penetrar no além ou nesse terceiro plano da divindade pura de Deus, só Deus. Sim, nesta consciência que nos pertence, todo o cosmos se glorifica e diviniza e todos nesta dobreza adâmica nos irmanamos e será ela o próprio fundamento da nova camaradagem ou irmandade. Aqui há aspectos realmente interessantes. Esta ideia da cedência ou desta uma linguagem um bocado de Teilhard de Chardin este caminhar do alfa para o ómega e de haver tanto uma evolução dos reinos até se chegar aqui na visão de Pasquais aproximar-se desse terceiro plano da divindade pura de Deus só Deus. há aqui a afirmação de uma aristocracia espiritual uma nobreza que nos vem da primordialidade do ser humano por Pasquais remetida para o mito e cada um mas que significa de facto aqui e é interessante no fundo Pasquais aqui estar a alinhar com a tradição espiritual portuguesa quando esta realça essa esse valete fratres como Fernando Pessoa faz no fim da mensagem ou antero enuncia na ordem dos manteiros ou em algumas cartas em que fala dos irmãos numa camaradagem de irmandade e de fraternidade e revolucionária é aqui considerada por Pasquais como uma consciência na qual o cosmos se glorifica e diviniza aqui diremos mais que nós próprios é que atingimos essa glória que significa luz doxa do grego e que vem de uma tradição até persa muito ligada com farade essa luz beatífica que é inerente ao espírito e à divindade e na qual nós nos irmanamos mas sabemos como bem poucos seres conseguem atingir estes níveis seja nas suas meditações seja em alguns diálogos seja nas relações amorosas mas certamente muitos de nós já fomos cavaleiros ou cavaleiras da rosa do amor tal como a tradição espiritual portuguesa dos cavaleiros do amor que teve vários entre os quais nomearemos apenas o nosso amigo Jorge Ferreira de Vasconcelos ou Camões e que são de facto valores que devemos manter como desejáveis aspiráveis trabalháveis lutáveis chegarmos a este nível de estarmos com uma consciência mais ligada ao espírito e à divindade e portanto numa luz e glória e avançamos para o novo parágrafo ao culto da miséria tão exaltado no cristianismo medievo sucederá o culto da nossa nobreza intelectual que a faculdade racional é essencial a qualquer trabalho ou de pedreiro ou de pureta por isso também a pena é irmã da enxada e aqui Pascoá escreve em itálico porque era um homem que conhecia bem os trabalhos agrícolas vivia numa quinta deixou rapidamente a advocacia a viver na sua quinta coorientava alguns aspectos e que trabalhava também como poeta no fundo cavando a terra virgem do seu inconsciente ou de um inconsciente coletivo para torná-la mais consciente mais visível e mais manifestada nas palavras que ele recolhia e transmitia ou gerava neste culto ou seja do trabalho racional em que a pena é irmã da enxada neste culto revemo-nos todos é justamente como sendo a nossa própria consciência do universo e o seu ponto de contato com Deus e sendo esta a finalidade do ser humano necessitamos defender todos os princípios que corram para o seu maior poder de consciência se os animais são como circunferências que tentam fechar o espaço o homem é uma pirâmide que aspira ao ultrapassá-lo contrariar-lhe esta suprema aspiração é o mais grave atentado contra ele o crime por excelência aqui encontramos de novo uma linha da tradição espiritual portuguesa esta irmandade entre o poeta e o escritor e o trabalhador rural o trabalhador manual e esta afirmação de que o ser humano desenvolve a consciência do universo é a própria consciência do universo é responsável o universo ou a terra são reflexos tamanhos de si próprio e da sua consciência e esta consciência é o ponto de contato com Deus e esta é a finalidade do ser humano e contrariar esta aspiração esta força piramidal do ser humano de ligação com a divindade é mais grave atentado contra ele ora esta mesma afirmação foi feita mais do que uma vez por Agostinho da Silva para a qual afirmava que a grande guerra santa era contra o infiel mas o infiel que está em nós próprios aquele que destrói as nossas melhores possibilidades e que simultaneamente o que considera-se o pecado contra o Espírito Santo é aquela proibição opressão do que há de melhor e de mais fraterno entre os seres humanos isto seria para Agostinho e que vai em mais de uma vez dedilhar esta corda sensível da música da tradição espiritual portuguesa da tal sinfonia e que é a necessidade de desabrocharmos mais o Espírito Santo e apoiarmos nos outros seres o Espírito Santo concorrente com eles e não os coartando não os invejando não os atacando infelizmente o mal que sucede muito como vemos por exemplo um nível mundial com a América Fast tão estúpido tão parvos ou pequeno em latim já que quanto maior mais deve ser a capacidade de poder ajudar os outros avancemos para o outro e o último parágrafo deste aforismo 44 nós vemos a luz os outros animais apenas olham as coisas alumiadas ou melhor o alumiado das coisas olham mas não veem e precedem em harmonia com os seus olhos e nós que vemos a luz procedemos como cegos ou como se a luz não existisse que a luz é irmã da verdade ambas nos mostram as coisas como elas são que a verdade das coisas está escrita nela aqui em itálico esta minha frase encontrei-a por acaso num pequeno livro onde escrevi os meus primeiros ensaios literários tem a data de 1893 tinha então para as quais se não me engano 17 anos e os cristãos não precedem como se o Cristo jamais houvesse vivido sendo caritativos praticam curandados o mais inocentemente que é possível minha avó materna que era uma santa a rezar Padre Nosso Xavé Marias dubulava uma galinha e eis o autêntico drama do calvário ou a dor de Deus de que fala Fernão Lopes é muito interessante toda esta parte aqui pois refere esta o olhar e não ver e vemos como a Madan Greij assumiu também este o ver como bem diferente do olhar e bastante mais profundo e escreveu o mesmo sobre isto e esta luz que existe e que é irmã da verdade que os seres humanos deviam ver verdadeiramente no seu interior aqui Pasquais não vai a este nível vemos a luz para ele é mais a luz exterior ou a luz da verdade racional não há tanto esta dimensão mística ou mais interior da luz o que lhe permitiria ter entrado mais no tal terceiro plano mas há nesta parte final esta dupla afirmação valiosa primeira a verdade das coisas está escrita nelas ou seja quem sabe meditar profundamente e chegar a um estado de samadhi ou seja de unificação de si próprio e com o que vê esse consegue sentir ou intuir ou ler a verdade escrita nas coisas Antero foi um homem que tentou fazer esta busca da verdade e sobretudo em relação à razão de ser do universo e à morte e à vida e à divindade e sussurrou de certa forma ainda que tivesse tido grandes lampejos e intuições pascoais tem esta consciência forte de que a verdade das coisas é mais mais humana mais da natureza e comungou há muito com a montanha com a pedra com o animal com as nuvens com as estrelas mas a um nível da divindade sabemos como acabou por ser condicionado pela visão da bíblia que o limitou bastante no entanto tem aqui esta parte final de crítica forte à crueldade que existe seja nas guerras seja na própria alimentação e atreve-se a fazer uma pequena crítica ou uma pequena sátira à sua avó que era uma santa a rezar sempre para os nossos avemarias e que degulava uma galinha com toda a facilidade há aqui não sabemos se uma tendência até vegetariana de pascoais ou pelo menos de pôr em causa o sofrimento dos animais que são utilizados pelo ser humano para a sua alimentação que talvez se possa conceber de outras formas ainda permitida mas que em termos do que está a acontecer hoje aqui pascoais vem-nos dar de novo razão para criticarmos fortíssimamente a existência de condições tão bárbaras para os animais e para a forma como são mortos ou consumidos pelos chineses é algo de vergonhoso devia ser a primeira medida a ser tomada mundialmente seria a interdição da morte de animais raros de uma morte cruel e para a alimentação caso do pangalim ou como ele se chama e outros animais que não deviam ser mortos nem cozinhados vivos etc etc os cães tudo isso há de facto aqui neste poema o aforismo de pascoais uma atualidade grande pois ele atreve-se a pôr em causa os sábidos da sua avó e neste toque de actualidade de tentarmos ser menos causadores de mortos de animais eu não como carne já há algumas décadas e não é que considere isso fundamental que não mas 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 muito conveniente parece-me que sim e a humanidade depois deste corona vai ter que modificar ou deveria modificar e evoluir e está tudo em aberto e não sabemos bem que forças vão tomar conta ou que vão tentar manipular os seres em certas direções um grande desafio que todos nós temos e em que temos que discernir muito bem meditar interiormente para recebermos a luz para nos identificarmos mais com a nossa essência e não estarmos a ser constantemente brainwashed lavados ao cérebro manipulados expostos aos medos expostos a revoltas a indignações gerando uma série de hormonas e de estados psíquicos perturbadores do ser humano para não falarmos do que vem acontecendo nos níveis invisíveis em que de facto esta mortandade de seres sem qualquer acompanhamento muitas vezes nos últimos momentos e lançados para valas devem estar a criar grande caos nos planos invisíveis oremos para que as bênçãos espirituais dos mestres e dos grandes seres e do nosso arcanjo de Portugal possam inspirar-nos e guiar-nos proteger-nos e tentarmos ser uma luz no planeta e no universo cada um por si cada um na sua família nos seus grupos de amigos nas suas redes sociais de forma a contrabalançarmos as forças de opressão de violência de imperialismo de ganâncias corporativas que ainda tanto manipulam o ser humano e o oprimei evoquemos e saudemos o arcanjo de Portugal e saudemos Pasquais Manter Pessoa Jorge Ferreira de Vasconcelos Camões Leonardo de Coimbra Os Nossos Anos Passados que até eles cheguem estas pequenas aspirações nossas de luz e de amor com os cristais e as alfazemas e as rosinhas de Portugal um do seu amor nas nossas almas temos graças temos graças Am 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 Se inscreva no canal.